Fala, galera! SargentoRock1967, eu tô aqui pra falar do dia legal que foi hoje. O dia legal não propriamente foi hoje. O dia mais legal foi ontem, quando eu consegui produzir o vídeo, que se vocês não viram, tá na página, eu vou botar o link aqui de baixo, né, na descrição, que é o vídeo que a gente fez pro dia do orgulho nerd, ou o dia da toalha. Se vocês não sabem por que se falam desses dois dias, eu vou dizer pra vocês. Por quê? Um, tá? Orgulho nerd é porque Star Wars estreou o primeiro, o episódio 1 lá, 1977. Você não era nascido em 1977? Como assim? Não? Não, não. Para. Você era nascido. Não? Tinha que ter 40 anos? Não tem? Eu tenho 50, por que você não pode ter 40? Tá, tá bom, tá bom. Bom, 1977 foi o primeiro filme, aquele que o Luke Skywalker tá lá no deserto, e aí ele encontra o Obi-Wan Kenobi já velhinho, e aí tudo aquilo começa a desenrolar, e ele dá um beijo na boca da irmã dele, que a gente veio saber depois que a irmã era incestuoso, mas tudo bem, ninguém falou nada. Passou. Bom, e também em homenagem ao escritor que tinha falecido, do Guia do Mochileiro das Galáxias, eles fizeram, tá? Uma homenagem dele no dia 25, depois aí começaram a pensar em que dia que faria. Eu vou tirar o óculos porque tá dando brilho aqui. E aí ficava aquela história do dia que vai ser, vai ser no dia, 42 dias depois da morte dele, né? Porque 42, se você não sabe, ahaha, vejam ou leiam Guia do Mochileiro das Galáxias. Então ficou, mas já tinham comemorado o dia 25 de maio e continuou. E aí o dia da toalha, que é o dia em homenagem ao autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, e o dia do Orgulho Nerd, que seria em homenagem aos fãs de Star Wars, juntou e ficou tudo num dia só. Então hoje é o dia de você andar por aí com a sua toalha pendurada. Eu acabei de tomar banho, a minha tá molhada, eu não ia trazer ela pra cá, bota na cabeça, ia ficar cheirando, ia também, ia ficar molhado, podia pegar uma pneumonia, ia morrer. Mas velho, mano, qualquer coisa tu já sabe, né? Morre a pumbá, direto. Hoje eu vou falar de Orgulho Nerd. Até agora só tô enrolando vocês. Por quê? Porque se você é nerd, tenha orgulho. Hoje tem uma indústria chamada de games, que é direcionada pra aqueles caras que adoravam videogame. Porque hoje é normal pra você. Ah, eu jogo videogame, isso é normal. Nerd não joga, não. Nerd jogava lá atrás, em 1970, quando aquelas máquinas eram botadas em lojinhas, quem ia pra lá jogar era os moleques tarados. E quem jogava muito? Os nerds. Às vezes o moleque tava lá só jogando. Jogando. louco, alucinado. Aí compravam os videogame. Passavam o dia jogando em casa. E os amigos dele tavam na rua. Falavam assim, Ei, Flamengo, vou jogar bala. Você trouxe aí. Vai ficar cego. Vai ficar maluco. Não sei o quê. E aí ele tava lendo o gibinho. Eu disse, Para dessa porcaria. Isso não dá nada. Vai ler. Jornal dos esportes. Pra ficar sabendo da vida do jogador de futebol. Que também não te dá muito menos ainda. Porque saber do jogador de futebol, mano, não aumenta o teu QI, ó. Em nada. Quadrins aumenta um pouquinho. Se você souber tirar dele bastante coisa, e dali procurar mais, ó. Tirar muito. Dali você pode tirar um monte de coisa pra, ó. Alimentar isso aqui. Primeiro que você aprende a ler melhor. Escrever melhor. Você começa a procurar informações sobre o que é mutação. O que é vida fora da terra. Se poderia existir vida fora da terra. Você começa a pesquisar as coisas. Por que uma forma de vida teria um esqueleto externo e outra não. É ela. Tudo tem gibi. Você pode ir procurando. E aí você vai aprendendo as coisas. Você vai começando a entender as coisas. Porque você vai buscar informação pra complementar aquilo que você... Sabe? Mas, voltando ao assunto. Os gamers são nerds. E essa indústria gera bilhões por ano. Bilhões. É pra você essa indústria. Ela é feita pensando em você. Ali atrás, ó. Quadrinhos. Os quadrinhos não vendem tanto. Como já venderam na sua época de ouro. Hoje eles vendem menos. Mas é uma indústria milionária. Principalmente no cinema, que já é bilionária. E também é feita pra você, que é nerd. Porque ela sabe que o nerd vai no cinema. Ela sabe que o nerd vai levar o filho no cinema. Ela sabe que o nerd, além de levar o filho no cinema... Ele vai comprar a pipoca especial do cinema que vem com brinde. Ou você acha que o ovo da Páscoa... É feito com brinde pras pessoas pagarem caro pra comer chocolate. Não, amigão. Ele tem brinde porque ele sabe que o nerd vai comprar o ovo do Batman. O ovo que vem... A canequinha do Star Wars. Ele sabe que o cara vai comprar a canequinha do Homem-Aranha pro filho? Ha, ha, ha. Na maioria das vezes, mano, ele pega aquilo e toma do filho e fica pra ele. Ou então ele compra dois. Um pra ele e um pro filho. É assim que funciona, cara. Ninguém tá nem aí. Entendeu? Ó. A verdade é essa. Você é nerd. Você é movimento de uma indústria milionária. A indústria de roupa hoje. Direto. Camiseta. Agasalho. Cuerca. Calcinha. Roupa íntima. Roupa pra homem. Roupa pra mulher. Tudo pra criança. Tem nerdice lá dentro. É Star Wars. É... Pô. É... Games of Thrones. É flashing da televisão. É Liga da Justiça do Cinema. É Vingadores. É Capitão América. Tudo tem nerd envolvido. Ah, Sargento. Qual é? Pô. Não é nada. Não? Vai lá. Tem roupa de cama. Pra você dormir em cima. Me diz. Roupa de cama de casal. Casal não tem 10 anos. Não se casa com 10 anos no Brasil. Em outros países se casa. Mas aqui não. É, Mangão. A verdade é essa. Você é público de uma gigantesca indústria. Você é público-alvo. Eles querem o teu dinheiro. E vou te dizer mais. Você é importante pra eles. Quando você fala não gostei, muda tudo. Quando a crítica do grupo nerd, da população nerd, fala não gostamos disso, eles trocam. Eles mudam. Eles vão adaptar melhor. Caraca, a galera não gostou. O que a gente faz? Os fãs não gostaram. O filme pode dar milhão, bilhão. Mas se a galera começar a meter o Mário, eles ficam preocupados. Porque o próximo pode já dar metade. E ninguém quer perder o que já ganhou antes. A crescente de público é o que eles querem sempre. Vingadores já deu mais de um bilhão. Eles querem mais. Pode crer que o próximo filme já é pronto. Vai ser mais grandioso ainda. Mas o próximo vai ser melhor ainda. E o próximo melhor ainda. E o próximo melhor ainda. Agradando a quem? Você que é fã. Você que é nerd. Então, se um amigo teu chega ali na rua. É? Olha que eu sou porra. Videogame. O que isso dá? Dá bilhão. É uma indústria bilionária. Em que eu faço parte, por gosto. Em que eu faço parte, lendo. Em que eu faço parte, indo a evento. Em que eu faço parte, participando de campeonato. Escrevendo num blog. Fazendo um vídeo pra ninguém ou pra alguém ver. Porque eu sou parte desse grupo. E eu tenho orgulho de ser. E vocês viram aí, ó. No vídeo que tá aqui embaixo na descrição. Um monte de gente que é nerd. Sem contar um monte de gente. Que não mandou o vídeo pra mim. Pra editar. Ó. Assim de nerd. Hoje, ó. Agora tem um monte de nerd. Que nem nerd é. Que nem sabe nada. E tá lá, tirando onda. Vendo o filme dos Vingadores. Porque o cara tá se achando. Uh. Cara, eu tô na onda. Porque agora é onda ser nerd. Ser nerd é bom. Ser nerd tá na moda. Tá lá na crista. É bilheteria de sucesso. É a franquia mais falada. É o assunto do momento. Ó. Tô na onda. Eu sou o cara. Pô, aí. Olha lá. O cara do tapa-olho chamou alguém lá naquele trocinho. Ah, eu vi. É a Mulher Maravilha. Faça isso não. Você não conhece. Pergunta pra alguém. É igual a quando você vai comprar teu primeiro carro. Pergunta pra alguém. Não entra na concessionária e vai no papo do vendedor. Pergunta pra alguém. Pergunta pra quem sabe. Pergunta pra quem conhece. É igual comprar qualquer coisa na sua vida que você nunca comprou. Pergunta pra quem sabe. O cara vai dizer. Olha, isso aqui não é um bom carro. O custo de manutenção é alto. Bebe muito. Você não tá no teu primeiro. É melhor comprar o mais econômico. Pra você se adaptar à ideia de ter um carro. Com os custos que ele tem. Entendeu? Ó. Pensa. Mas não. O cara entra no cinema. Eu sei tudo. Tudo. Isso aí é o Tony Stark. Ele que fez o escudo do Capitão América. Não, mano. Não foi isso. Ah, isso aí é o Homem de Ferro. Foi ele que criou o Homem-Aranha. Não. 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 Não é isso. Aprende. Sabe? Vai conhecer um pouco mais. Vai ler um pouco mais. Vai buscar um pouco mais. Mas de preferência com quem sabe. Tenha orgulho. Porque hoje é dia de ter orgulho. Porque você é o cara que o mercado quer. O teu dinheiro. E isso traz muito orgulho. Porque antigamente o nego não sabia nem que nerd existia. Vou falar a verdade. Antigamente nerd nem existia. Não existia nem o termo nerd. Eu era chamado de cor de ferro. CDF. Porque era o cara que ficava lendo. Era o cara que sentava na frente da televisão. E todo mundo achava que você fazia isso o dia inteiro. Eu não fazia. Mas todo mundo tinha a impressão que eu fazia isso o dia inteiro. Os caras achavam até que eu estudava o dia inteiro. Eu não estudava. Era um aluno vagabundo pra cacete. Mais ou menos. Merdéu pra caramba. Então fui passando. Passei direto. Passei direto. Não. Mas passei em todas. Nunca fui reprovado. Mas não fui lá grandes coisas não. Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês. Obtive e continuo obtendo na minha vida informação. Sempre. Não parei de aprender. Não é estudar. É aprender. Porque tem gente que vai pra escola estudar. Decora e amanhã esquece. Aprender. Guardar na cabeça uma informação pra sempre. Porque amanhã ela pode ser útil pra você. Você não sabe o que. Bom, eu vou me despedir de vocês. Já falei pra caramba. Mas tem uma coisa que eu quero deixar de recado. Presta atenção. Não, não é pra fazer aquelas coisas de YouTube não. Me deem sugestão de tema. Eu preciso ter temas. E é difícil ficar criando todo dia alguma coisa pra falar de chumbo grosso. Eu quero falar de chumbo grosso com temas diferentes todo dia. Se vocês deixarem aí qualquer coisa. Fala lá. Fala de café com leite. Eu vou lá e vou falar a minha opinião de café com leite. Fala de melancia. Eu vou dar a minha opinião. Obviamente café com leite e melancia vocês nem esperem que eu não vou dar. Mas falem de assuntos que tem a ver com nerd. DC. O que você acha do Batman? O que você acha do super-homem? O que você acha da cueca do super-homem que tá voltando pra cima da roupa? Você não sabia? É ela. Ela tá voltando pra cima da roupa. Então, vamos lá. Manda aí sugestão que eu vou martelando pra vocês. Valeu? Agora sim eu vou lá. Faça aquelas coisas do YouTube. Beijo, bom fim de semana. Fui.